E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, ETS 2, rapaz, uma coisa muito bacana que a ProMods fez, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês no mapa, ó. Lembra que a gente tava fazendo a viagem ProMods tentando ir lá pra Finlândia, que a galera falou que pro lado da Finlândia é bonito, aqui pra cima, aqui, ó. Só que o ProMods abusou, cara. Eles colocaram agora disponibilidade e compatibilidade, né, quer dizer, com o mapa Rússia. Rapaz, olha isso aqui. Ó, o ProMods é esse pedaço aqui que vem até aqui em cima. Corte esse pedaço aqui onde tô passando o mouse. Aqui, aqui tudo aqui. Aqui também, vai numa ilhazinha lá em cima. E aqui é a Rússia. Olha isso aqui. Tudo isso aqui. Galera, quem não conhece o mapa da Rússia, dá uma pesquisada. É muito show de bola as paisagens que tem pro lado de cá, tá? Então a gente mudou de itinerário. De vez em que a gente está indo pra Finlândia, a gente vai invadir o mapa da Rússia aqui, beleza? Então, ó, eu já tava seguindo aqui lá pra Finlândia. Eu vou cortar caminho aqui. Peguei aqui pra Praha, né? E a gente vai entrar aqui na Polônia e vai entrar aqui pra Rússia, beleza? Apoia a série aí pra gente invadir a Rússia lá, valeu? Então, bora lá. Tô com uma carguinha aqui já, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, carguinha padrão. Eu não uso mod de carga nesse jogo original aqui, né? No mapa do ProMods. E também fechando o jogo. A gente tem uma série fechando o mapa 100%. Eu não uso mod de carga. O mod de carga que tem aqui é do próprio ProMods. Que eu sei que vai tá funcionando sem erro nenhum. Ok? Então, vamos lá. Chega de enrolação. Calma aí que eu já vou dar uma explicação pra vocês aí. Que eu sei que vocês já tão falando aí, hein? Calma aí. Soltar o freio de mão. Acender a luz. Vambora. Ê, Jão, hein? Vai, vai. E a Rússia, hein, Jão? Sabe falar Rússia, Jão? Não, pior que eu não sabe falar Rússia. Nem português sabe falar direito. Imagina o Rússia. Vamos colocar um GPS aqui pra nós aqui. Que a gente não tem, né, mano? Aí como é que faz? Bom, eu acho que vocês devem estar perguntando assim. Jão, cadê a câmera? Bom, quem acompanha o canal já sabe o que rolou, né? Mas eu vou estar falando de novo. A minha câmera quebrou. Todo mundo sabe que a situação tá brava. E a minha câmera é cara, tá? Eu não vou comprar uma câmera tipo Michuruca, vai? Assim se dizendo. Aqui, deveria a gente falar meio ruim. A gente fala Michuruca. Alguém sabe me falar o que é Michuruca? Vamos ver se alguém sabe. Então. Eu vou estar guardando o dinheirinho aí. E não tem data pra gente voltar com a câmera, tá, galera? Assim que eu tiver o dinheiro, eu compro. E a gente volta a gravar com a câmera, beleza? Então, já vou pedindo desculpas pra vocês. Que se acompanham o canal. Ou se inscrevam no canal. Porque curte ver o G27, né? O painelzinho que eu montei. O bottom box que eu montei aqui, né? Peço desculpa. Mas, infelizmente, não tem como, tá? Mas quem curte o canal. Vai acompanhar essa série aí bacana. Que a gente vai tentar ir lá pro lado da Rússia. E eu espero a compreensão de vocês, ok? Então tá bom. Esse aqui não tem freio motor, ó. Eu tô com o freio motor ligado aqui. Ele não... Conocido. Ô, louco! Apertei o freio e ele parou de uma vez, cara. Ô, freio bom da Scania, rapaz. É, eu levei um susto aqui agora. Só releio o pé no freio. Vamos embora, Jão. Aperta a botina aí, filho. Cara, rodando lisinho. Pro mods. Tem alguns lugares que, na outra versão, tava dando um laginho. Por enquanto, tá de boa, tá? Vamos ver, né? Se acontecer de dar algum lag, eu falo pra vocês e vocês vão perceber. Rapaz, o freio dessa Scania é muito bom. Eu só relo o pé. Dia 25 do mês que vem, julho, é o lançamento do mapa ETS Brasil, Rota Brasil, né? Show de bola. Se você não assistiu, eu compartilhei o vídeo com o nosso amigo Wagner, né? Um dos produtores do mapa. Colocou lá, já rodando no mapa. Mostrando algumas coisas no mapa. Se você não assistiu, assista. Tá bem bacana. Procura aí, ETS 2, Rota Brasil, que você vai achar. A gente tem parceria. Eu vou estar entrando em contato com eles ainda, né? Vou esperar eles entrarem em contato comigo. Um pouquinho antes de lançar o mapa. A gente vai fechar uma parceria. Já conversamos mais ou menos por cima. E aí ele vai entrar aí na nossa box do lado, tá? Onde tem parceria aí, tá? Eu não coloquei até o momento porque a gente não conversou direito ainda. Então a gente vai estar conversando. E a gente coloca aí na box do lado, beleza? Dia 25 de julho. Dia dos caminhoneiros. Então acompanha o canal pra você ver em primeira mão. Porque ele vai liberar pra alguns youtubers. Pra depois liberar a venda do mapa, certo? Acelera, Jão. Vé na tábua. Sem sair da simulação, né, Jão? Não dá certo pra ir na pista do meio. Ó, retona, filho. Soca a botina e vai embora. Caminhão pede até mais marcha. Não entra não, Wony. Você tá louco? Já dói essa... Cozinada na sua lata, filho. E aí, parceiro, beleza? Beleza? Ó, o cara levando pau. Pau nas costas, vai vendo. Combustível a gente tem. Não precisamos parar no posto, né? Tá de boa. Simbora! Falta 178 km. É chão, hein? É, não tem freio motor. O freio dessa scanner eu tô de boca aberta, cara. Pisou o freio. Lá na frente, ô. Jão tá passando. Ó, retona. Vai ter uma subida lá na frente. Eita! É tolado, filho. É um talo. Eu vou na pisa do meio. Quero que serve. Agora eu vou ter que entrar ali, né? Deixa eu ver se vem cá. Não. Beleza. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Sem KM. Sem KM é dois palitos, filho. Pujão é dois palitos. Ih, carrinho. Vai entrar na minha frente mesmo, carrinho? Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui, ó. 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 Vamos entrar aqui ó. Vamos pegar pedágio, né Menos mal Preto demais É, nessa série aqui Eu não comprei caminhão E pretendo não comprar, tá Dá sempre a gameplay ser com caminhão diferente Lógico, vai ter algumas Vai ser repetida, né, mas A maioria é diferente Ó, entramos aí Na Alemanha É a bandeirinha da Alemanha Lá, né, da Alemanha pra Polônia Vocês viram lá, né Bandeirinha da Alemanha e depois da Polônia Fechar o tio Não compensa fechar ele, né Ô tio, tô dando certo Sorte se tem radar aqui, hein Se não tivesse radar Eu tinha fechado aquele carrinho Olha o reflexo do carrinho no muro do túnel Tô dando certo Respeita aí, tio Respeita o Jão, hein Que placa é aquela que a gente passou ali Proibido fotografar, é isso? Foi proibido radar Não sei 22km Eu não bati foto ainda, né Tem que bater uma foto Ô tio Tô fechando você, tio Calma aí Ó o carrinho, ó Ó o carrinho Tá na frente E o que que a gente vai ter que fazer ali na frente? Eu não tô entendendo nada Ah é uma rotatória Uma rotatória Ai que arranhada demais Sai da frente pra Vai tio Colocou a cabecinha e vai embora Ah andante, hein Coloca a cabeça e não vai, mano Vou bater uma foto aqui Eu não bati foto ainda Tem que bater uma foto Sim 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 É show, hein Tira aqui Tira aqui E Ó Já estamos perto da empresa Próxima esquina Ó Rapaz Abriu em cima É aqui Entrada Ó Bem tocadinha Vamos parar No mais difícil Vamos parar No mais difícil É É Rapaz É difícil Lugarzinho Opa 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 Não Não Volta aqui Aí Garoto A gente vai ter que ir um bocadinho pra frente, né Ou Quase Alinhar É É O cavalinho Não vai ficar alinhado, né O que importa é a carga Aí Já era Beleza Puxar o fã de mão Desligar o motorzão do marvadão Apagar o farol E Já Elvis Bom É isso aí Espero que vocês Tenham curtido Deixem nos comentários o que vocês acharam Site Promods .net O link do site Tá na descrição Tem que fazer Um cadastro lá no fórum deles Que é pelo fórum que faz o download Do Promods, tá E lá no próprio fórum Tem o Arrush map Já com fixo Bonitinho pra você Acrescentar no Promods Ok Eu vou ficando por aqui E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal Se você não for inscrito Só clica no botãozinho abaixo aí Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Valeu Forte abraço E Fui